Olá amigos do site da Band News FM Rio de Janeiro, o dia hoje foi marcado no Brasil e no exterior pelo julgamento pela turma do TRF4, oitava turma do ex-presidente Lula e de outras pessoas com o presidente Lula sendo apenado até maior do que tinha sido por Sérgio Moro 12 anos e um mês pela impura unanimidade, um placar de 3 a 0 e os mercados acabaram reagindo fortemente a tudo isso ao longo do dia de hoje. Ontem ao contrário tinha cedido no estresse de que o placar poderia ser diferente, mas desde o início da manhã os mercados estavam como um mando figurino, bolsa em alta, juros em queda e dólar também em queda. Tivemos ainda no exterior um certo estresse com relação às medidas protecionistas tomadas pelos Estados Unidos, já tinha feito isso com painéis solares e também com alguns tipos de eletrodomésticos e o noticiário dava conta de que poderia vir a fazer também com aço e com alumínio. A OCDE também Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico falou que a única barreira para o Brasil figurar na OCDE é o veto do presidente Donald Trump e sugeriu um acordo diplomático, uma aproximação com o presidente americano. Por aqui o presidente Temer falou logo de manhã cedo em Davos, na Suíça, para uma plateia pela metade apenas da capacidade do auditório e em seguida tivemos uma coletiva do ministro Henrique Meirelles vendendo o Brasil, vendendo o programa de infraestrutura, fundamentos sólidos da economia e falando de economia especificamente o Banco Central anunciou o fluxo cambial até o último dia 19 de janeiro positivo em 4,4 bilhões de dólares, fruto de um fluxo financeiro de 5,4 bilhões de dólares. O resumo do dia, faltando ainda cerca de 10 minutos para o encerramento do pregão na Bovespa B3, o mercado mostrava alta de 3,47%, índice acima dos 83 mil pontos que nós falávamos aqui que poderia ser atingido 83.473 pontos. O dólar em forte queda de 1,93%, moeda cotada a R$ 3,17 ao longo do dia chegou a R$ 3,15 alto e os mercados americanos mostrando comportamento misto, o Dow Jones em alta de 0,17% e o Nasdaq sofrendo com a queda das ações da Apple 0,33% de queda. O petróleo também deu ar da graça uma alta de quase 2%, barril cotado do WTI em Nova Iorque a US$ 65,75. Na agenda de amanhã feriado na B3 na Bovespa não teremos pregão e a Fundação Getúlio Vargas divulga índice de confiança do consumidor e do comércio. Nos Estados Unidos, alguns indicadores com capacidade de mexer com o mercado, mas isso é papo para amanhã. A Band News FM está em todas as redes. Não deixe de se inscrever e seguir nossos canais.